Por que ele é apaixonado por mim? Sua vagabunda, você morreu. Milária! Você não vale nada, né? Eita você! Ai, não pode me matar, meu garoto! O que é isso? O que é isso? O que é? Você é você! O cara é quase com você! Entendeu? Não falei nada! O que é isso? Ah! Para com isso, vocês duas! Para! Foi ela, Mauro! Ela tá inventando o que tá grata de você! É mentira! Para com isso! Para! Para!